Não deixe essa terra apodrecer Semeie vida desde o amanhecer Água nutri limpa, essencial ser Como planta crescer e rio descer Não deixe essa terra apodrecer Semeie vida desde o amanhecer Água nutri limpa, essencial ser Como planta crescer e rio descer Mensagem do céu já no comando Coração de amor ajuda quem tá chamando Leão de juda, libertador Jesus nasireu, a vivência mostrou Ação, reação, é viver sem caô Sem tempo pra julgar No, no, no Então vem pra dançar que é clever nos control Vulcão, estúdio LR no flow Não deixe essa terra apodrecer Semeie vida desde o amanhecer Água nutri limpa, essencial ser Como planta crescer e rio descer Como é natural em direção ao sol Coisa simples que o sistema complicou A caminhada é longa, não precisa correr Respeite o universo, o planeta é você Estamos plantando uma semente sonora Se o solo é fértil, a muda vigora Não importa a hora, temos sempre um som Resistência em BH pela revolução Vivendo, aprendo Afirmar, afirmar, afirmar raiz Vivendo, aprendo Afirmar, afirmar, afirmar raiz Não deixe essa terra apodrecer Semeie vida desde o amanhecer Água nutri limpa, essencial ser Como planta crescer e rio descer Enxergue além do que querem que veja E pense bem no que se deseja Não ser refém onde quer que esteja Da norte o som vem que já nos proteja Revejo que acredita Busque a verdade Palavra é ação Respeito é a chave O estúdio é vulcão Fumaça nos ares A rima é lava quente Esquenta a comunidade Exemplo pros mais jovens Aprendi com os antigos Gratidão a quem escuta Amigas e amigos Se precisarem podem contar comigo Rasta é positivo, afasta todo perigo Não deixe essa terra apodrecer Semeie vida desde o amanhecer Água nutri limpa, essencial ser Como planta crescer e rio descer Não deixe essa terra apodrecer Essencial ser, essencial ser Essencial ser, essencial ser, essencial ser Essencial ser, essencial ser, essencial ser, essencial ser, essencial ser, essencial ser, essencial ser Obrigado.